Gang, osta, gang, 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 ah, yeah Sou flash, mesmo sem ter asas Sou kent, que nem carval em braça Sou fresh, então meu hair abasa Já descobri que é fake, eu nem sou cientista da NASA Rap não é judo, mas é o meu toque o azar É o meu toque o azar É o meu toque o azar Rap não é judo, mas é o meu toque o azar É o meu toque o azar Tua construí carreira, caso arquiteto E nem com nova vida, estarás no meu projeto Tô fente high, e tu nem passas do teto Fosse da tua chique sempre na dick e desce pré Iluminado por Deus, o rap é divino, somente eu Os jogais agradecem por todo esse dom e talento que o senhor me deu Determinado em conquista na banda, me chamem Valentino Rossi Eu quero a criança, acredita a maniga, sofria de rima precoce Mas da mar da banda, eu sou Brad Trees Pro rapper da banda, é um cão weed Brogui decide de ser mais um Rick, só que duvidaram, já vai uma pizza E nesse rap eu serei lenda, this is real talk Que nem o gene do meu piloto, eu também sou o bó Rap não é judo, mas é o meu toque o azar Rap não é judo, mas é o meu toque o azar É o meu tokiwaza Revo não o estudo mas é o meu tokiwaza 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 Tudo que eu faço pra porra do rap é benefício pra bodega do teu rap Fazer melhor do que eu não tá no teu esplano Tava pra perder comigo meu nigga esquece Melhor do que eu nessa cidade não veste Tem forte mas comigo tu emagrece Depois dos teus niggas ouviram meu som Com certeza eles se esquecem Atropelo os beats e os rappers tu sabe o qual fala a verdade Nós estamos assim